Eu quero deixar registrado que enquanto nós tivermos um risco que seja de vós, nós temos que denunciar o desmonte que está sendo feito na educação brasileira. Um desmonte que passa pela reforma desastrosa do ensino médio, sem consultar educadores e educadoras, a comunidade acadêmica e escolar. Um desmonte que acontece no orçamento público. Sobretudo com a aprovação da PEC 95, os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e também as Universidades Públicas vivenciam um momento dramático e poderão chegar ao mês de setembro sem condições de sustentabilidade. Do mínimo, do custeio. Houve cortes no custeio, cortes de investimentos, o plano de expansão dos Institutos Federais, as novas escolas técnicas, a construção dos prédios, os laboratórios. Tudo hoje está vivenciado com enorme problema para a comunidade escolar. Em nome da educação brasileira, protesto, reclamo e denuncio o governo Temer e o ministro Mendonça.